Não é possível, não é possível, não é possível, pode ser possível, o nome do episódio é Kissed by Fire, seria basicamente beijado pelo fogo, e a capa do episódio tem o Joe Snow e a ruiva, parça, parça, meu Deus do céu, será que é hoje? É hoje que acontece? Vai acontecer? Ai, 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 meu coração tá até meio acelerado agora, ai caramba, mano, eu acho que sim, né? Eu vou até pesquisar pra ter certeza, Kissed é beijar, certo? De Kiss, beijou, ó, beijou by Fire, beijado pelo fogo, O fogo dessa mulher que tá querendo há tanto tempo, e que o cabelo é ruivo ainda, o fogo já tá nas chamas do DNA dela Hoje vem, hoje vem Aproveitando aqui o preto e branco, cara, eu preciso falar pra vocês, eu não sei como descrever o quanto eu estou gostando de Game of Thrones Tipo assim, estamos na terceira temporada, muita gente fala que o bagulho, tipo assim, nossa, quarta, quinta e sexta são o auge de tudo E na terceira, eu já acho que colocaria entre as minhas séries favoritas, assim, tipo, porque é diferente, é legal, eu me empolgo Toda semana eu fico, tipo assim, nossa, hoje eu vou reagir a Game of Thrones, tipo agora, tipo assim, mano, vou reagir a Game of Thrones, entende? E, cara, não é um sentimento que vem com todas as séries, por mais que eu goste de muitas séries e fale de muitas séries aqui no canal Tipo assim, quando conquista assim, ou, sabe? Então, cara, de verdade, tipo assim, vamos supor assim Se falassem assim, Davi, você vai ter que parar com os reacts a tantas séries Se falasse, né, como se eu não fosse doido no meu canal, falassem assim, você só pode reagir a uma única série E só vai poder reagir a qualquer outra série quando você acabar essa série E pensa, tem séries que estão saindo só uma única temporada, minissérie Tem séries que, tipo assim, pô, vamos só uma temporada, tipo, agora, mês de junho Vai ter The Boys, The Bear, House of the Dragon e por aí vai, The Accordity Se você falasse, Davi, você só pode escolher uma série, entre todas elas, pra vir nesse mês Qual você escolheria? Game of Thrones E aí, meus bidos guerreiros, e aí, meus bidos românticos Hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao quinto episódio da terceira temporada de Game of Thrones Intitulado Kissed by Fire, beijado pelo fogo Eu já estou ansioso, então bora reagir que depois a gente vai comentar sobre E o bom é que hoje eu não tô com limite, então não vou ter que ficar limpando os olhos e tudo mais Mas, gente, botei aqui pra rever Mano, o final da Daenerys foi muito pica, né Fala sério, não, que final, que momento, que cena, assim, do caramba Do caramba mesmo Eu vou comentar durante a abertura, calma aí Tem um trailer de House of the Dragon Passando antes de Game of Thrones Vê se tem sentido King's Landing, Harrenhal Sabia Depois eu já não sei River, River Room King's Landing, Harrenhal, River Room Aí Pô, pô, é a do Winterfell, caraca, é da neve, é o Inter Que ódio E aí, The Wall Que é a muralha E aí tem onde a Daenerys Ah, a Daenerys tá indo embora de lá, já não importa mais Mas, enfim, falando em Daenerys Cara, o povo viu comentar pra mim, né Tipo, nossa, um dos melhores episódios Melhor episódio Cara, é difícil pra mim Porque todos os episódios são bons Pra mim, no geral, assim Então é difícil falar qual que é o melhor Mas esse foi, claramente, o melhor Um dos melhores finais, assim De Game of Thrones fácil A trilha sonora O impacto da cena Mano, a hora que a Daenerys falou do Dracarys Parece, tipo, assim Como eu posso dizer? Parece Parece um Avengers Assemble Sabe, aquela Caraca Nossa, agora vocês estão ferrados Agora vocês deu merda, sabe Tipo, assim Pô, o Thor chegando em Wakanda Então, mano Que cena incrível Ela dominando ali Mostrando que o pau vai quebrar Que ela é uma Targaryen E o uivo do dragão Muito legal como aquele uivo ficou tão épico, né Tão impactante Pensa que todas as temporadas terminaram com esse uivo, né Tanto na primeira quanto na segunda, teve Então, muito bom A galerinha do estoque Ah, tá Tá, isso é porque ele é digno, né Cara, que apelão Sai daí, Ari Pelo amor de Deus Tá sem escudo agora Tag limpar Porque ele é потребível Pega de Deus Solano Pega de Deus Pega de Deus Pega de Deus Bot e Deus Bot e Deus Ac trade 會 cara de Deus Mas 것이 hoje Há Caraca o bagulho é sobrenatural mesmo essa série né mano O cara ressuscitou real por conta desse deus da luz Por mim era fake esse deus aí Era só de bruxaria Era satanás É John, eu não sei se ele tá falando dos mil homens Não são os patrulheiros né, é quem fica no castelo É, pode ser Os patrulheiros eram uns 20 e ainda teve gente que foi morta Já vai ser agora? Igret E o fogo ali ó É Entrou pra baixo das cavernas Ótimo ambiente aí pra rolar Ele tá falando, ele tá falando Ele tá falando Snow Parça Que isso É game É gol Carai Todo mundo nessa série que nunca fez nada é ótimo aparentemente na primeira vez Mano, foi a primeira vez Caraca, beijando o fogo é outra coisa Caraca, beijando o fogo é outra coisa Ele deu né, pra que saber dessas coisas Agora ela vai fazer uma coisa com a boca porque você não tá preparado, tá ligado? Meu casal, carai Falei, to... Desde o primeiro episódio Eu vou até trazer um recap aqui pra vocês É isso que eu queria ver Vocês foram rápido demais Obrigado Deixante Da hora Eles vão se pegar em algum momento, gente Não tem jeito Isso aí por mim é inconcebível É inevitável, né? Como Thanos diria Ela tá apaixonada, ó Ó, tá apaixonada Falei Porque nunca vai sair Parça, o auge desse episódio Não tem nada nesse episódio que vai bater isso Simplesmente Eles dão o rei do rei Ah tá, acho que ele é mentira Seu Jaime não está bem Acho que ele ia manipular a cabeça dele, sabe? Não, a corrupção Caraca, tudo que ele não quer ficar Tipo, né Baqueado Família Tyrell Família Tyrell Caraca, ela é folgada, né mano? Acho que ele se apaixonou Acho que ele se apaixonou Não se apaixonou, tipo, romanticamente Mas ele falou Caraca Ele quer ser assim Ele pode ser o seu líder Mas eles escolheram Esses meninos são irmãos Eles são uma família É, eles passam Essa ideia Você não seria minha família Você seria minha irmã Pesado, né Porque ela é de um Ela é de uma família real, né Mas Ela, tipo, considera ele meu irmão Por assim dizer Por um momento eu achei que ele ia falar Você seria minha irmã Isso é o rescate? O homem não se apaixonou Não me faça Não me faça Eu só me faça Eu só me faça Eu só me faça Bring them in It took five of you To murder two unarmed squires Not murder, Your Grace Vengeance They were his king They were boys Look at them Leave me to the king He wants to give me a scolding Before he sets me free The escort lord Karstark To the dungeon Hang the rest Nossa, pior que ele tem que mostrar força, né Ele tem que mostrar que o cara Cometeu um erro e tudo mais Porque senão tu não vai Seguir esse pensamento Caraca, mas esse bosta Boys, we'll keep dying Until this war is over You need Karstark men to end it You will not be harmed Tá, uma boa Não precisa matar Deixa ele preso What are the first men Floors through my veins As much as yours, boy Here in sight of gods and men I sentence you to die Would you speak the final word? Tell me and be cursed You are no king of mine How many times have you brought me back? It's the lord of light brings you back Now this makes sense Thanks That was the first time Lower Right through the chest É isso que eu queria ver as marcas Could you bring back a man without a head? Just once Tadinho I would never wish my life upon him I would You're alive Ele tá no paraíso, filha Tá no lugar melhor Stannis, né? No act done in service of the lord of light can ever be a sin Só na sua cabeça Como esse povo Fumão, né? Oh, my sweet boys Ah Edric You are king You don't need my permission Não lembrava que ele tinha filha Pô, Stannis é muito merda, né? Nossa, nessa cena Principalmente agora Ele por mim Olha não, Burn Olha não Que você tá vendo demais Caraca, olha ela Caraca 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 Que cena foda O que é isso? Caraca, que legal! E seria o Egon, aquele antes da Our Narrow, né? Aquele que fez a parábola, a lenda do Coração do Tio de Fogo, né? Caraca, que é na Dynance. Caraca, que legal! Caraca, que legal! Já vi ela com raia, fica. Não é que ele é meio apaixonado por ela. Vocês estão aonde? Em Harrenhal? Ou aquele outro nome? Ela já pensa em outra coisa e ele ali, focado. Eu estou arrepiado de novo! Carai! Muito bom! Verdade, esqueci isso daí. Ou será que ele é bi? Se ele for bi, beleza. O que é isso? O que é isso? Quem é ele? E... Quem é a menina feliz? Você pode não ser o maior chip do mundo, ou o mais rápido. Caraca, meu Deus! Esse gosto está muito bom. O olhar dele para ela. Depois de uma conversa... Ela é uma bonita. Você perdeu alguns dos favoritos, mas não sei se que eles vão fazer. Ah, é bem vindo. É bem vindo. É bem vindo. É bem vindo. Sim, é bem vindo. Sim, é bem vindo. Ah! Ellie! O que? Você não pode dizer. Isso mesmo. Sim, não é. Essa é a casca, não é? Não é? Ela é uma criança! Ela é uma criança! Ela é uma criança, eu assure. Ela é uma mais優ольza que você nunca esperou. Não é? É tempo que você não era. Eu era uma criança. Não é? Você lembra? Psss. É um bom. Não, eu não vou fazer isso. Mas você vai. Você precisa se casar de novo e respirar. Eu sou Queen Região, não algum bruxo. Você é minha filha! Você colocou um fim para os rumores sobre você, uma vez e por todas. Você não acha que eu vou fazer isso novamente? O que mais uma palavra? Minha filha. Você desigrou o nome do Lannister por muito tempo. Cabo. Aplausos. 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 Shadows. Shadows é sombra, não é? Shadows. Shadows é esse carinha! O Shadows, cara! O Shadows! Sombra, é isso mesmo. Tipo assim, eu não entendi boa parte. Tava tentando pegar... Eu sei o que eu sei. Enfim, algumas horas eu pegava. Mas a letra no final, ela falou assim... A sombra vem pra jogar. A sombra vem pra dançar. A sombra vem pra ficar. Pesado. Tipo assim, é quase aquelas músicas que cantavam em questão de guerra, sabe? De quando ela... Sabe? Tipo assim, uma situação muito merda. A pessoa cantava uma música só por... De uma forma, fazer algo artístico, mas indicando o momento em que estava. Acho que o único momento que eu lembro assim, que eu poderia comparar, é a do 1917, né? O filme de 1917 tem uma cena que o cara, entre vários lugares que ele tá indo, ele chega num momento que tá todo mundo ao redor de uma pessoa que canta. E ela canta exatamente uma música... A pessoa canta uma música sobre... Sobre a guerra, né? Sobre o sentimento de estar ali, o que fazer e tal. É uma música que faz você meio tipo sentir assim, refletir. E eu senti o mesmo... O mesmo impacto aqui, né? Uma música falando sobre como as... As sombras estão... Né? As sombras brincam. As sombras estão ao nosso redor. Elas estão sempre à nossa volta, assim. Se o título do episódio fosse alguma coisa Shadow, faria muito sentido também. Mas enfim... Cara... Cara... Que... Putre... Episódio putre... Aquela merda! Nossa! Nossa! Que delícia esse episódio. Isso! Isso por mim é um grande episódio. Isso é o episódio que eu colocaria entre os melhores episódios de Game of Thrones até onde eu ia assistir. É esse episódio aqui Eu vou explicar mais bem o porquê Mas isso é episódio, parça Não que os outros não sejam Como eu falo, o Game of Thrones é muito bom Mas eu sei muito bem distinguir um episódio dos outros Não tem jeito, não tem pra ninguém Que episódio excelente Eu colocaria, tipo assim, do lado Do episódio que o Ned Stark morreu O quê? E do episódio 9 da Segunda Temporada Ali, daquele jeito Eu vou explicar isso ainda mais com o passar do vídeo Mas ele é um episódio fechado, entendeu? Tipo assim, eu acho que, sabe? De um jeito que faz melhor do que House of the Dragon Porque House of the Dragon é fácil É só uma trama, desenvolve tudo com essa única trama O que eu gosto em Game of Thrones é exatamente isso Você ter várias tramas e como você linka todas elas Que delícia! Caraca, que grandiosíssimo episódio Sério mesmo, eu tô muito feliz Mas antes disso, eu queria revelar um spoiler que eu sabia, né? Porque eu acho sempre importante destacar isso Que eu sei de algumas coisinhas Coisas leves, mas eu sei E eu normalmente não gosto de falar antes de acontecer Porque se eu falar e tiver alguém aqui que tá assistindo os vídeos E essa pessoa também tá começando a série junto comigo E ela não souber esse spoiler Vai ser um spoiler pra ela Então eu sempre guardo os spoilers que eu tenho da série Porque a pessoa pode não saber Assim como ela pode saber um que eu não sei E a gente vai revelando conforme chegaram os episódios, certo? Recentemente Recentemente eu digo, recentemente mesmo Eu tomei o spoiler do Jon Snow Com a... Ingrid E Ygritte, né? A ruivinha como um todo Que enfim, eu já Eu shipava já na segunda temporada Eu fui descobrir isso, tipo assim Mano, no final da segunda ou no começo da terceira Foi quando eu estava reagindo a X-Men 97 E olha Foi o spoiler mais merda possível Tinha um cara que ele tinha postado uma foto em HD De um episódio de X-Men 97 E eu queria usar fotos para thumbnail do vídeo E como ele tinha postado uma foto de um episódio assim Eu falei, nossa, eu vou entrar no perfil dele pra buscar mais fotos Talvez eu ache a foto que eu esteja buscando E nessa de estar olhando o perfil dele O cara simplesmente Em um dia aleatório Devia estar vendo Game of Thrones E o bosta Vai lá e posta a cena do Jon Snow beijando a menina Tipo assim Ele, tipo, mano Eu não vi o que estava escrito Eu só vi a foto No que eu vi a foto eu falei Eu passei e falei Não é possível Não Não acredito Não é possível Não é possível Tipo, ao mesmo tempo eu fiquei feliz Porque era algo que eu já chutava E queria que acontecesse Mas pelo outro lado Eu não queria saber Até descobrir sozinho Por minha conta própria Então, enfim Que ódio O bom foi que O beijo que ele postou ali Eu achava que seria o primeiro beijo Porque faria sentido Mano A foto Do que eu lembro Tava um baita de um pôr do sol Os dois em cima da neve Com as roupas dele, né Tudo de branco E acho que ela ou ele Puxando o outro E dando um beijão assim Dando aquele contraluz Aquele contraponto Com o sol Vindo de trás Então era um beijo muito lindo Então por mim Faria muito sentido Ser o primeiro beijo deles Nossa, torna o primeiro beijo deles É um negócio romântico Assim, né Tipo, pá Não se aguentava mais Então eu chutava que seria isso E não foi desse jeito Então de certo modo Foi uma revelação O modo como veio a ser Mas eu tomei o spoiler De que iria acontecer o beijo Né De qualquer forma Então enfim Que ódio Não queria saber disso E me sinto péssimo Por saber disso Mas ao mesmo tempo Eu agradeço aos comentários De vocês Que estão sempre buscando Né Tomar cuidado Porque por exemplo Quando eu Quando eu tava shippando eles Em algum dos vídeos Da segunda temporada Um de vocês comentou Acho que foi o Luiz Comentou assim Ah, toma cuidado Com as suas expectativas Porque elas podem não acontecer E aí eu já fiquei Iiii Será que eu tô shippando Muito casal que não vai rolar Será que ela vai morrer Eu já comecei a Putz De tudo que eu tava shippando Eu imaginei que o cara Tava muito falando sobre isso Então eu Eu cortei pela raiz Mas ao mesmo tempo Falei Não, mas ainda Pode ser que eu esteja falando De outra coisa Mas o modo como foi escrito O comentário Deu a entender muito Que estava sintonizado Para os dois E principalmente Na época Tava tanto esse Quanto o Rob O Rob Em seguida aconteceu Então eu comecei a chutar Ainda mais que seria esse Até que eu tomei esse spoiler Mas enfim Eu agradeço muito Ao cuidado de vocês Com os comentários E até mesmo Eu peço um pouco mais Desse cuidado Porque aparentemente No vídeo anterior As pessoas começaram A dar alguns spoilers Sobre o futuro da série Ou se explicando Eu sei que eu tava lendo Alguns comentários Alguns eu li muito por cima E aí do nada Viu um comentário falando assim Davi, toma cuidado Com os spoilers Nos comentários Aí eu já Entendeu? Eu parei de ler Os comentários do episódio anterior Pra não tomar o spoiler Que eu poderia tomar Então eu peço cuidado Em relação a isso Tipo assim Quando vocês forem escrever Não escrevam Do que vai acontecer futuramente Eu entendo algumas coisas Tipo assim Nossa, ansioso pro casamento vermelho Porque beleza Eu ouço falar isso de décadas E se não me engano É o título do episódio Mas qualquer coisa que envolva Nossa, vai acontecer isso Com tal personagem Ou tal personagem vai fazer isso Peço muito cuidado Tanto que teve um que falou Sobre irmão de não sei quem De Daenerys e filho E aí eu fiquei Confuso Eu não entendi o que eu tava querendo dizer E aí eu só ignorei Eu tipo assim Vou fingir que eu não li Tá ligado? Por medo mesmo Então enfim Não é nada contra o comentário Ou a pessoa em si Então eu peço cuidado Em relação a isso Mas uma coisa que eu realmente Não peço cuidado É de vocês fazerem uma aposta Com as camisetas Da Lucas Produções Beleza galera Seguinte Lucas Produções é uma Organização aí Que trabalha junto com o Bidu Comics Em prol de fazer camisetas E vender E né Fazer coisas de assuntos Que estão acontecendo atualmente De produções audiovisuais E eles estão fazendo camisetas De Casa Stark Casa Lannister Casa Targaryen Como um todo Tanto que nos vídeos De House of the Dragon No finalzinho Eu cheguei a usar E eu vou utilizar Durante a segunda temporada Como um todo E cara São camisetas muito boas Muito legais de se usar Com um símbolo aqui Estampado Legal Bonito Sem contar que Eles tem outros tipos De camiseta Percy Jackson Avatar The Bear E por aí vai Então eu recomendo bastante Que vocês deem uma olhada Sigam a página De vez em quando Saiam umas fotos minha Então enfim Sempre tem alguma coisa ali Para agregar Que eu acho bem Bem bacana Que eu acho bem bacana Como um todo E eu espero que vocês Deem uma olhada lá O link vai estar na descrição Vocês assumem lá Pode fazer uma comprinha E quando vocês forem finalizar Essa comprinha Se vocês colocarem no cupom LucasBido Vocês ganham 10% de desconto Então enfim Sai ganhando aí um pouquinho Por estar descobrindo Pelo meu canal Fica aí a dica E enfim Eu agradeço a quem for Dar uma olhada Ou pelo menos Seguir a página Tudo bem Enfim Por onde é que eu começo Em relação a esse episódio Primeiro para fazer Uma comparação com o anterior Porque muita gente fala Que o anterior É um dos melhores Até mesmo em nota Eu já percebi Vejo que muita gente Tem como preferido E eu não acho Que tem nada de errado com isso Mas o que eu analiso Quando eu falo Que é o melhor episódio É como o episódio É bem construído Como o episódio É linkado Como ele se fecha Porque Game of Thrones Por ter tantas tramas Ele tem essa coisa Essa sintonia Não é sintonia a palavra Mas Essa coisa que acontece De sempre De todos os episódios Trabalharem algumas tramas E elas ficarem Para o próximo episódio Então tipo assim A temporada como um todo Vai desenrolando uma trama Para cada núcleo Em que está sendo trabalhado Algum determinado assunto E normalmente Acabou sendo comum E eu acho que esse aliás É um artifício Que faz eu gostar ainda mais De Game of Thrones É como uma série Parece uma série Sabe? Tipo assim Não é você ver uma temporada Não é você ver um episódio É você ter que ver Tudo para ver a história Sendo completa Sabe? Você não pode parar Em determinada temporada Não é tipo assim Sabe? Demolidor Que você pode ver uma temporada E você fecha um assunto E pô Tá legal ali Já resolveu Acabou ali De certo modo Sabe? Ou você para na terceira temporada De uma série E aí você fala Pô você acabou aqui Beleza Sabe? Você pode parar Você pode parar em determinada temporada E falar que acabou Game of Thrones Não É uma história realmente Muito completa Ela continua Ela não tem um vilão Da temporada Para ser resolvido Ela tem um vilão Que está sendo destrinchado E não chega nunca Que é o White Walker No caso né Por enquanto Então enfim Esse é um lance Que eu gosto muito De Game of Thrones E por mim faz sentido Que cada episódio Tenha esse lance De você Sabe? Só colocar uma trama Tipo Vocês já viram Vários episódios que foi isso Tipo pô A Arya apareceu aqui Fez isso E acabou o episódio Sabe? Tipo assim Em relação a trama dela E por aí segue E esse episódio O que que eu gostei Que diferencia ele Do episódio 4 Que por mim é um episódio assim Sabe? Tipo assim O episódio anterior Tem uma trama ali Que aparece e fica Tipo por exemplo A do irmão mais novo Lá Ele vê ali A gaita cai Não sei o que Aí o outro personagem Faz não sei o que Acabou ali também Sabe? Essa coisinha bem De como se não houvesse Uma finalidade Como se não houvesse Uma continuação Vai haver Mas não nesse episódio Entende? Porém o episódio fecha Grandiosamente Belíssimo Com a cena da Daenerys Que é realmente Uma grande cena Um grande final Dá pra colocar Entre as melhores cenas De Game of Thrones Até agora Aí fechou Entendeu? Mas o lance é O que que eu gosto tanto Nesse episódio Que a gente acabou de ver Que eu já gostei Que eu já amei assim Aliás Passando um paninho Dá pra dizer que a única coisa Que fica mal resolvida É a do Snow A do Snow é a única Que tipo assim Pô Apareceu Teve ali um beijo Teve ali Invocou ali uma coisa Ali pros patrulheiros da noite Tudo mais Mas fechou ali Tipo assim Isso não voltou mais Entretanto Veja como Todo o resto Acontece E se fecha Você não tem Uma participação Do Theon Você não tem Uma participação Do irmão mais novo O resto que aparece Fecha o núcleo Como um todo Talvez a gente poderia deixar A parte do Snow Pra um outro episódio Beleza Mas ainda assim A do Snow conversa Com o anterior Porque o anterior Fechou com os patrulheiros da noite Sendo mortos e tudo mais Tendo ali a guerra entre eles Aqui ele já está citando O que os caras vão fazer E isso vai indicar Pro próximo episódio E beleza Ainda assim Eu acho que Ele de certo modo Conversa com a parte Dos personagens Estarem mudando E tirando camadas Deles mesmos Entende Porque o episódio Querendo ou não Ele conversa muito sobre isso A parte do Snow Querendo ou não Tirar a roupa Para ficar com aquela mulher É uma coisa que Vai contra um juramento Que ele fez Assim como A gente vê o próprio Lannister Jaime Lannister Falar sobre como Ele quebrou um juramento Em prol de fazer algo Que ele achava que estava certo E como ele foi julgado Por isso Pelos próprios Stark O próprio Rob É um personagem Que ele tem que seguir Uma coisa E todo mundo recomenda Ele que ele siga Uma determinada ordem Ele vai contra essa ordem De acordo com o que ele acredita Então veja bem como O episódio inteiro Ele está conversando Sobre isso Sabe Assim como a própria Daenerys Fala para os personagens Ali os imaculados Fazerem o que ela está pedindo Mas tipo assim Pô então Vocês não precisam mais Seguir uma ordem Vocês não precisam mais Seguir uma lei Vocês podem fazer O que vocês acreditam Enquanto aqui A gente está vendo Outros homens Durante o episódio Como um todo Indo para o caminho oposto Tipo assim Eles não tem a permissão Para fazer o que eles querem fazer Mas eles vão e fazem O que eles querem fazer Entende Então se você pensar nisso Pronto Acabei de resolver A parada do Snow Eu sou incrível Mas enfim Eu gostei muito De como o resto É muito bem fechado Não sei se vocês Vocês podem não ter notado Isso quando eu vi o episódio Mas eu vou tentar fazer Vocês entenderem isso Enquanto o diálogo aqui Sobre o episódio Como um todo Vamos lá Vamos pegar por partes Se você pensar Temos a área O parte da área O episódio começou ali Com a batalha do fogo E tudo mais E tipo assim Poderia ter sido Só aquela cena Mas não fecha ali A gente volta Para o universo da área Com ela conversando Com outro cara E até mesmo Com os desejos dela Que ela não pode adquirir Você vê que ela queria Matar o cão Ela não pôde Ela queria que o amigo dela Ficasse com ela Ele não vai Ele vai ficar ali Com esses caras E no final ela fala Pô vocês poderiam trazer o Stark Não a gente não pode Então até ela não consegue Seguir os desejos Que ela quer Como os outros homens Conseguiram de certo modo Durante o episódio né Não necessariamente Estou querendo fazer Uma distinção Em relação a Macho e fêmea né Em relação a Homem e mulher E os direitos Que cada um tem Não É só o fato de que Ela é menor Ela não consegue Porque ela é criança Entendeu E até porque Algumas coisas São muito sobrenaturais Tipo trazer o pai dela De volta à vida Mas enfim Você vê como O episódio inteiro Ele está se conversando Porque ele começa Com um cara morrendo E o cara retornando à vida E ele termina Com ele explicando isso Ele explicando o que aconteceu Ele explicando por que Que isso funciona E então ela pedindo Pelo pai dela Um assunto lá Na primeira temporada E ele falando Não a gente não pode Fazer isso E aí fecha Um determinado assunto Da mente dela Entende Você tem Um vai e volta Você tem uma apresentação De uma coisa No começo E você tem um fechamento Disso Não necessariamente Que a história da área Acabou Porque Game of Thrones Nunca vai acabar Entende o meu ponto Mas você tem uma resolução Desse assunto E aí quando eu digo Que esse episódio Bate com os outros Que eu citei Os nove Das outras temporadas É exatamente porque Por exemplo Do Ned Stark O episódio inteiro Eles estão falando Sobre o Ned Stark O que vai acontecer com ele E termina Mostrando o que vai acontecer com ele O episódio nove da segunda É exatamente focado Em mais nada Além da guerra Que está acontecendo Em King's Landing O episódio todo é aquilo E fecha com a guerra Acabando A guerra começando A guerra acabando Entende? São episódios que finalizam Os assuntos que eles começam Então o que eu gostei Nesse episódio Foi exatamente porque Ele faz muito isso Ele pode dar ponta Para o próximo Mas ele resolve O assunto que ele começou Como um todo Então por exemplo Além disso Você tem o Jamie E a Brynn Chegando no local lá Que eles foram levados Pelo reino Bottom ali Como um todo Que foi apresentado Nesse episódio Como um todo O cara vai lá E a entender Ele respeita os personagens Por mais que eles Estejam acabados E venham de outro lugar Ele vai e fala Mano liberta essa mulher Por que vocês estão Tratando ela assim? Pô O que que tá passando Na sua cabeça Jamie? O que que você não sabe? Vai lá e responde E aí o Jamie vai lá E tem uma resolução Do braço dele Que foi cortado O cara descobre Pô Vocês cortaram a mão dele? Pô A gente vai fazer um fechamento Aqui em relação a algo Que ele se machucou Lá dois episódios atrás Entendeu? Ele resolve isso Tem a cena da banheira Com a Brynn Ele vai e se solta Ele explica quem ele é Ele explica de onde veio A gente tem um retorno Para o Jamie como um todo Ele se entender Como um personagem A gente ao mesmo tempo É Senti empatia Por esse personagem como um todo Eu por mim Foi a melhor cena disparada Do Jamie na série Assim Foi muito boa Sabe? Não só pela atuação A atuação do Jamie E da Brynn Tá sensacional O foco na cara dele ali Ele simplesmente falando De você vendo a lágrima Subindo no olho dele E o pesar que aquilo tem Para ele Transformando ele Tirando Aquela áurea Que ele tinha Na primeira temporada De Mauricinho De rei De bonitão De príncipe encantado Do Shrek E aqui você vê Essa quebra disso Quem ele é Sujo Barbado Sabe? E destacando O que que ele fez E o quanto isso Mexeu com ele E o quanto ele não gosta De ser chamado Por Redicida Né? Redicida E ele quer ser chamado Por Jamie Ele quer ser reconhecido Por nome dele Se eu não me engano Em algum outro episódio Teve isso Com outro personagem Eu não vou lembrar Agora quem é Mas exatamente Em situação de reconhecer Quem eu sou Sabe? De não me chamar Pelo nome Que colocaram Em cima de mim E sim por quem Eu verdadeiramente Sou como pessoa Então Isso é muito legal Sem contar Que a cena Como um todo Foi sensacional A hora que ele Começou a brincar E a Brine se levantou E ele Sabe o que é mais Pica dessa cena? É porque ela Tá pelada É porque ele Poderia Muito bem Menosprezar ela Por estar vendo ela nua Pensa comigo Ele tá embaixo Da água Ele tá coberto Ele não tá exposto Ela se expôs Pra ele Ela expôs o corpo A parte nua Tanto que você vê O olho do ator Indo aqui pra região Né? Mais particular E pros peitos E depois pro rosto dela Mas você vê Que em nenhum momento Ele usa isso Pra ridicularizar ela Ele não se aproveita Do quão exposta Ela está No modo como Ela se expõe ali Superficialmente Pra ele Fisicamente Ele se expõe Pra ela É... Do lado interior dele Do que ele tem Dentro dele Então você vê Como os dois personagens Eles se conectam muito Nesse momento Como eles se entendem Nesse momento É uma cena Muito, muito boa Muito, muito legal E o modo como Ela consegue Trazer respeito Pra ela É sensacional Porque pensa Quando a pessoa Tá pelada Você tem mais uma forma De desrespeito Né? Um lance da vergonha Um lance tipo assim Nossa, olha lá Pô, tá pelado Ou tipo Nossa, olha lá o corpo Olha os defeitos do corpo Porque exatamente A roupa serve pra gente Cobrir O que a gente tem Por dentro Sabe? E ali ela tá exposta Pra ele E mesmo assim Ele abaixa a cabeça Pra ela E pede desculpa Sensacional Entende? Que momento O quanto ela O quanto você vê De diferença Em relação a primeira cena Deles Que ele ridicularizava Ela ali de armadura Sabe? Com espada Tudo mais Ela toda armada Ele zoava E aqui ela Sem nada Ele Abaixou a cabeça Pra ela Cara Por mim foi 10 de 10 Que momento Incrível E é isso que me ganha muito Game of Thrones Essas cenas que são poderosas Sem você precisar Ter uma cena de ação Sabe? Tipo Pô, da hora ali O episódio anterior da Nettys Queimando geral Muito louco Mas isso por mim também É muito louco Esse tipo de cena Assim como O quanto consegue me arrepiar O Rob Sabendo agora O que ele pode fazer Que peça ele pode mover Dentro dessa guerra Pra vencer ela São só diálogos E eu estava Arrepiado Não precisou nem de uma trilha sonora Pra invocar Um sentimento É só A construção da cena Como um todo E enfim Aí a gente entra no próprio Rob Stark como um todo A gente começa O arco Do universo dele Com simplesmente Aquele cara Lá na segunda temporada Que ficou pé da vida Com a mãe dele Porque a mãe libertou O Jamie Lannister Matando os filhos Do Twin Lannister De raiva Tipo assim Por vários motivos Ele pode ter matado Tanto pra deixar o Rob Com raiva Pra trair Como a mãe traiu E a mãe não fez nada Então ele achou Que nada aconteceria com ele Ao mesmo tempo Que uma raiva De que no fim Ele perdeu os filhos E tudo isso Estava acontecendo Por conta dos Lannisters Que é uma vingança Contra o Lannister Só que você viu No final do episódio O bosta Que é o Lannister Pra ele Isso não é nada Tá ligado Ele não vai ficar Morrendo de dor Porque os filhos dele morreram Então assim Essa cena Essa parte toda É muito boa Porque aí ele faz Essa vingança E isso tem um julgamento ali Você vê que é um momento Do tipo assim Pô mano Se você matar ele Você vai perder Uma galera da sua guerra Como é que você fica nisso? Entende? Então você abre Uma lacuna de trama Para o Rob O que você vai fazer agora Ele vai lá e mata Ele tá cagando A opinião dele É a formada Ele não vai ir Pela opinião dos outros Ele vai seguir O que ele acredita Que deve ser feito Porque ele quer mostrar Uma consequência Para todos Que estão seguindo ele Como um todo Só que nessa Vem a consequência Que já haviam informado No episódio em si Você vai perder essa galera Ele perde a galera E ele vai lá e fala Pô Lembrei Tem aquele povo ali Que eu tinha feito um acordo Perdi por me relacionar com você Mas enfim Nada que a gente não possa conseguir de novo É só eu me casar com a mulher E a gente tem uma esperança Para um outro ponto Do arco narrativo Da temporada Para os Stark Ver como é tudo alinhado E eu já consigo prever O Rob Casando ali no próximo episódio Ou algo do tipo E chegar no episódio 9 E eles atacando Os Rob Meu Deus Que delícia Isso que eu tô ainda Querendo ver a Arya Porque falaram no final do episódio Ali do arco da Arya Que tipo Pô A gente vai te levar pro Rob Então eu tô só querendo Reencontro deles também Que não dá raiva De chegar no episódio anterior Ele sair pra ir Pra esse lugar que ele quer ir E quando a Arya chegar lá Ele não vai tá lá Tipo Puta Que merda Os desencontros Entende? Mas enfim Faz sentido com o que foi Desenvolvido e estabelecido Nesse episódio Então você vê Começou um arco aqui Com o cara matando os filhos Terminou com ele matando o cara E decidiu o próximo passo Para Como ele vai Complementar O que ele perdeu Dentro do time dele De guerra como um todo Lindo Nessa A gente pode falar Da parte da Sansa Todo o arco da Sansa Chegando Sabe Do Ah O próprio Qual que é o nome dele mesmo Que ele falou Peter Peter Nossa Agora eu vou guardar Porque é um nome mais fácil Peter Parker O Peter ali Que Né Que é o mindinho Você vê que começa o episódio Com ele conversando com a Cersei Sobre A Sansa Tipo Ó A Sansa tá querendo isso daqui Aparentemente Tem esses planos em andamento Eu quero que você Trabalhe pra mim Ele vai lá E você vê durante o episódio A Sansa Conversando com a Trel Né A Margaret Trel Sobre Eu tô falando com maior Entolação É Trel Mas enfim A Trel Enfim A esposa do Joffrey A não ainda esposa do Joffrey Conversando sobre O irmão dela Que eles podem casar E nessa O episódio faz um Remember Então você lembra Que ele é gay Tá ligado Caso você não lembre A gente vai te lembrar Aí vai lá e mostra aí Que ele tem um relacionamento Com outro cara Nessa Você descobre que o outro cara Não é um cara qualquer Não é um personagem Coadjuvante aleatório Que tá só aparecendo Pra lembrar a gente disso Não O cara trabalha Pro mindinho Que recebeu O chamado da Cersei No começo E aí ele vai Passar a mensagem Pra Cersei Só que não termina aqui Ele vai e conversa Com a Sansa Então você fecha o arco Entendeu E tipo assim Então ó Já já eu tô indo embora Eu posso levar você Você quer realmente ir comigo E ela fala assim Não eu não quero Porque eu me preocupo com você Eu acho alguma coisa de errado Pode acontecer com você Eu não acho que essa seja A única motivação da Sansa Mas ainda faz sentido Essa ser Uma das causas Pra ela querer Fazer esse casamento Como um todo E aí você vê Que ele fica Eu não sei Eu senti uma quebra nele Eu senti que tipo assim Ao mesmo tempo que ele ainda Soa meio mentiroso Que ele trabalha Pra Cersei Eu ainda senti Que ele tá Tá manipulando De certo modo Sabe De que ele tá tipo assim Ah você quer Só pra me proteger Tá valorizo isso Valorizo isso Então eu sinto Então eu sinto que isso Pode ganhar um pouquinho De ponto com ele Nessa valorização Que ele sentiu Em relação dela Para com ele Mas enfim Quando você fecha esse lado Você pensa Pô acabou o arco Mas e aí Ele tinha tido a conversa Com a Cersei E aí Qual que é a parte da Cersei É aí que entra O final do episódio Entendeu Porque aí o final do episódio Ele conecta não só A parte da Cersei Que a gente viu Com o Midinho aqui Mas a parte do Tyrion Com a vozinha ali Da Margaret No meio do episódio Você pensa Nossa Davi Ué tava ali aleatório Então Mas não é aleatório Porque vai finalizar aqui E aí que o episódio Por mim Fecha perfeitamente Quando Mano Quando tava ali Eu falei Meu Deus Acaba Porque se acabar Vai fechar todos os arcos E ele acabou Porque aí Quando você vê Nessa cena final É exatamente Os dois filhos Que estavam agindo Pelo pai Tentando descobrir Os lances Com a família Tyrell Agindo finalmente Para falar Então Tem isso daqui Tem isso daqui E vai lá o pai O rei No caso ele não é o rei A mão do rei E aí ele manipula Todas as peças A seu favor Isso que é Incrível pra mim Isso que faz Entendeu HBO Cinema Televisão É assim que você Constrói um episódio Principalmente eu acho Que fica forte Numa série como essa Onde não é normal Você ter um episódio Fechadinho Onde você Sabe Tem várias tramas Sendo trabalhadas E todas elas Tendo uma finalização De certo modo Você não tá indo Pra caminhos aleatórios Pô eu tô feliz De lembrar Que não tem Theon Que não tem O outro filho Entende Porque aí você chega Nesse final E exatamente A Cersei Tá se sentindo Gigante Já sabendo O que vai acontecer Com o Tyrion Mas não pensando Que vai cair Pro lado dela Porque o que ela sabe Ela sabe que A Margrave Quer casar A Sansa Com o garoto Só que nessa Eles vão perder Um certo controle Que eles estão tendo Sobre a batalha Porque enfim Eles vão perder Uma Stark E a Stark É uma manipulação Ali nesse game Todo de Game of Thrones Então nesse momento O avião tá passando Mas eu vou ignorar A Sansa Ela se torna Uma peça Para ser jogada E qual que é a peça? Pô Ela tem que ainda Ficar com a gente A gente não pode perder ela Então Tyrion Você vai casar com ela Nisso Que a gente viu No começo da temporada O pai falando pra ele Não trazer nenhuma prostituta Que ele tem que estar sozinho Ele escondendo Essa prostituta E aí agora Ele vai perder Como é que ele vai fazer Pra continuar com ela Sendo casado com outra Isso que é legal Que conecta com Algumas cenas que a gente viu Do Tyrion Com a Sansa Porque nas poucas interações Que eles tiveram O Tyrion não só valorizou A força da Sansa Como também valorizou ela Como pessoa No que diz assim Pô agora você tá Salva do Joffrey Agora você tá Numa posição melhor Agora você não vai sofrer Tanto nas mãos Desse bosta Que é o meu irmão Então Entende como é legal No caso é o sobrinho dele Porque é filho da Cersei Mas enfim É legal porque Você tem uma conexão E você vê que ele Se preocupa com ela E o O Tyrion Lancer Vai lá e fala assim Parça Eu não me preocupo Não é pra você se preocupar Caguei pras emoções dela Mas enfim Ela casando com você É só você não trazar com ela Só não fazer nada Tá ligado Fica aí de boa Trate ela bem Como você acha que ela deve ser trazada Mas ao mesmo tempo Ele tá tirando a força Do Tyrion Entende Do poder dele E nessa que ele tinha Acabado de conversar com a mulher Ele falou Pô Acertei ali o lance da economia O lance da sua mãe Então você vê É em parte um arco fechado Do Tyrion Do Tyrion Do Tyrion Tipo assim Pô Tô fazendo algo Em prol Da gente Em prol da gente Ganhar tudo Sabe Da gente conseguir Manipular Eu tô fazendo as coisas Que vocês pediram pra eu fazer E ele vai lá E recebe isso Esse É o troco Esse é o prêmio Pelo que ele tá fazendo Sabe Ele quer Ser merecedor de algo Quer receber O que ele merecia Pelo que ele fez Na segunda temporada É isso que ele vai receber Entende Como o pai dele É um bosta Então Nessa cena É muito legal Porque você fecha Esse arco dele E a Cersei também Porque Enfim As respostas Que ele deu Em relação a tudo isso É por parte Do que a Cersei descobriu Ela falou assim Então Eles querem casar com ela A gente tem que mudar Esse jogo Tá acontecendo isso E tem o carinha Que bom A gente sabe que né Que ele não curte A fruta E aí é interessante Porque O pai dela Fala Mano eu caguei Tu vai casar com ele Tu vai casar com ele A gente vai A gente vai Fortalecer ainda mais Essa família Vai manter todo mundo Unido contra os Lannisters É um baita plano de vilão Tá Não vou julgar A genialidade do cara Ele tá acabando Com todo mundo ali Mas ele tá fazendo Algo muito esperto Ele tá mantendo A força dos Lannisters Superior a tudo É um casamento Caraca Será que vai ser isso? Porque antes eu tinha comentado Que tipo assim Nossa o casamento Às vezes pode ser o casamento Do Joffrey com a mulher E do carinha Com a Sansa Então isso vai ser Um casamento grande Né Tipo assim Pô Já tem dois casais ali Não é só um casamento Normal de uma pessoa Vai ter dois casamentos Então Só que agora Faz muito mais sentido Porque vai ser aquele Casamento real Do tipo assim Casamento Dos Lannisters Todos os Lannisters Casando em um único No mesmo dia Isso atrairia o povo Isso atrairia a tensão Todo mundo no mesmo lugar Mano Se a Daenerys chega Ela bota o fogo Do dragão dela ali Ela acaba com tudo Numa tacada só Tá ligado? Então enfim Muito Muito bom Porque você tem exatamente O Joffrey Casando com a Tyrell Você tem a Cersei Casando com o Tyrell E você tem o Tyrion Casando com a Stark Olha que peca Caraca mano Gigante 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 demais Muito Muito bom Então enfim Você tem esse ponto É extremamente positivo Que fecha E o Twin Lantern é um merda Mas ele é esperto Inteligente E bom Racional A pessoa racional Normalmente é mais inteligente Esquece o coração E é nessa que os filhos Se lascam Eu gostei muito de como No fim de tudo A Cersei que tava ali Se sentindo superior Ao Tyrion Caiu no mesmo lugar Que ele se ferrou Sua bosta Então assim Muito Muito bom Essa cena como um todo Sem contar gente Plano Sombra Pô O andamento ali Sabe Se você pensar na mesa Como um todo A Cersei tá mais próxima do pai Exatamente porque ela se sente Superior a isso Mas o Tyrion Dessa vez ele não fica ali do canto Ele fica mais próximo Porque agora ele sente Que ele tá fazendo algo Que pô Pode ganhar mais proximidade Com o pai dele Sabe Ao mesmo tempo Ele tá fazendo algo Que ele se sente melhor Ele se sente um pouco Mais superior De estar próximo do pai Só que ao mesmo tempo A cena como um todo Joga uma sombra maior Para o Tyrion Ou seja O Tyrion não está Tendo tanta noção Das coisas Como os outros personagens Você vê que tem Menos luminosidade Para o rosto dele Quanto os outros personagens Os outros já tem mais luz E aí você vê que a câmera Joga muito para o Tyrion Do tipo assim Em relação a planos A enquadramento O enquadramento colocado No Tyrion Só é colocado É colocado O mesmo enquadramento Na Cersei Quando ela descobre Que tem algo armado Para ela Então você vê o lance Até então Todos os pontos Que a gente está tendo Da Sansa Ela está mais iluminada Ela está aparecendo mais Parece que ela tem mais força Do que o Tyrion Porém nesse momento Em que isso acontece Em que o pai O pai fala para ela O que vai acontecer Com ela também A câmera já dá Um enquadramento diferente Joga um enquadramento Que pega uma sombra Aqui A mesma sombra Que tinha no Tyrion Do tipo assim Então Vocês não estão Tão a parte Das coisas Quanto eu estou Porque eu sou a luz Eu sou o cara Que vai colocar a ordem Na casa Sou eu que sempre Vai ser superior a vocês Porque eu sou o pai Vocês são os filhos E vocês tem que me obedecer Sensacional Entende? Isso Que é você fazer uma cena É assim que você Finaliza o episódio Sem precisar de algo Grandioso acontecendo Isso É Espetacular Além disso A gente tem a parte Do próprio Stannis Pois é Você achou que ia esquecer Do Stannis? Não esqueci cara Tem a parte do Stannis Que também tem um fechamento O Stannis aparece E retorna O cara que eu sempre Falei como a história dele É uma bosta É chato de acompanhar E você vê ele exatamente Aparecendo pra falar Com a esposa dele Que foi abandonada Lá na segunda temporada Porque ele foi ficar com a outra Mostrando que sabe Dos podres dele Você tem um fechamento De história aqui Que lembra muito O da própria Arya A Arya fechando A trama dela Desde a primeira temporada Em relação a perder o pai Aqui você tem em relação A trama dele Da segunda temporada Então tipo assim Pô Eu sei o que você tava fazendo Eu sei o que você fez Eu abençoo você Por isso Tá tudo bem E nessa Você fecha isso E ao mesmo tempo Ele fala Eu quero ver a minha filha E com a filha Você joga aqui a trama Do tipo assim Ah então Não Você fez esse barquinho aqui Enfim Ela fez alguma coisa né Não lembra agora o que direito Você fez isso daqui Pra aquele cara Não mas ele me traiu Ele é prisioneiro Ele não merece Isso daí não Ele acaba com a emoção Na menina E aí você pensa Pô É uma coisa meio aberto Não tem nada a ver Só que aí isso volta Poderia ser uma trama aberta Se tivesse parado aí Porque aí Pô Do nada Jogou a filha Mas aí você retorna com isso Com a filha visitando o cara E falando assim Não pô Quero ficar com você aqui Eu gosto de você Eu confio em você Se quiser Eu te ensino a ler Eu te ensino a aprender As letras A como ler elas Ensina palavras Parça Ela tá ensinando conhecimento Pra ele Se ela ensina ele a ler E uma hora ele pega um livro E ele descobre como fazer alguma coisa Enfim Pode reverberar em várias coisas Porque como pode reverberar em nada Mas o lance é Ela criou uma relação com o cara agora Por conta do que o pai fez Ou seja O que o pai fez Aqui no começo Retornou para o final De um outro modo Da filha Indo falar com o cara Sacou? Tá conectado Tá entrelaçando Tá fechando Uma coisa que foi aberta aqui E aí Ao mesmo tempo que fecha Abre pra outra coisa Mas enfim Isso também Em todas as outras tramas Fez isso de certo modo O lance Meu ponto é Fechou a trama aberta No episódio Perfeito Entendeu? Não sei o que essa mina vai fazer Não sei o que isso vai desenrolar Não sei qual vai ser o fundamento Tudo isso Se a garota vai ganhar mais protagonismo agora Nem lembrava da existência dela Mas o lance é Foi fechadinho Apresentou Fechou Filé Entendeu? Assim como De certo modo você pensa O do Jon Snow Resolveu uma parada Que a gente tava vendo Dos outros episódios Que era O lance dele Contra a Ingrid Né? E que cena linda também Pô E aí ela falando do fogo De como Veio Acontecer as coisas com ela Ele brincando Pô A química dos dois Fluindo perfeitamente Desde o primeiro episódio Só que Obviamente aqui você já vê Que ela queria muito Agora ela admite Joga na cara Ele também não esconde Os dois tão felizes Se pudesse ficava junto ali Não fazia mais nada Então Que fofo Que fofo Tudo que eu sempre acreditei Tudo que eu sempre shippei Maravilhoso Felicidade Felicidade E aí você fala Pô Nami Você falou que seria A grande cena do episódio Eu achei que seria a mesma Eu falei na hora Nossa Duvido que vai ter uma cena Melhor que essa Teve A cena do Jaime Com a Brine na água E a cena final Dos Dos Lannisters Do Junto ali E do pai Que episódio Pô Três cenas picas Beleza Que a outra Neto pica É mais pelo meu chip Mas enfim Dane-se Foi muito bonita De se ver E engraçado Um pouquinho também Pô O cara é o rei da cama Enfim Meus queridos Terminei Dei aula aqui Tá Ô Fala sério Se esse episódio Não melhorou pra você Depois de tudo que eu falei É sacanagem Porque eu fiz o argumento Pelo menos você entende O meu argumento Enfim Eu dei Eu dei Eu quis Pelo menos Explicar Os meus sentimentos E eu acho que eu expliquei Muito bem Cara Adorei esse episódio Meu favorito da temporada Até agora Ansioso para os próximos Até porque enfim Tá vindo casamento aí E Nossa Que vai ser vermelho mesmo Esse casamento né Porque os Lannisters Eles são vermelhos A roupa deles Literalmente Porque assim né Vai Casar os três E aí Cara vai ter sangue Provavelmente eu chuto muito Vai ter sangue Porque pro povo Falando desse episódio É porque vai ter Coisas catastróficas Mas enfim Tô ansioso Para o futuro da temporada Tô adorando Essa temporada Game of Thrones Só melhora E Não preciso falar mais nada Eu quero agora Ver o comentário de vocês Sem spoilers O que é que vocês acham Desse episódio O que é que vocês acharam Das coisas que eu comentei aqui Que vocês concordam Ou discordam Dos pontos que eu abordei aqui E Eu obviamente Aguardo vocês Com o próximo episódio E Espero também Que vocês sigam lá A página do Lucas Produções Que vai estar na descrição Entendeu? Com as camisetinhas Com fotinha minha Enfim É isso Pura felicidade Ver Game of Thrones Com vocês Estou muito, muito feliz Valeu Falou Tchau 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 Tchau